Olá, muito obrigado por estar na nossa companhia. Nós somos o programa mais inclusivo do país. Saiba quais são os destaques desta edição. O preconceito continua a preocupar mães de crianças com deficiência. Elas são consideradas adúlteras por terem filhos com deficiência. Saiba o que é necessário para uma educação mais inclusiva. Descubra o que a governadora da cidade de Maputo disse à TV Surdo durante a sua visita. Acompanhe estas e outras notícias neste programa. A inclusão social continua a ser um desafio em Moçambique. Os mitos e tabus continuam a estar na origem do impasse. Crianças com deficiência são vistas como resultado de males praticados pelos seus pais, principalmente como frutos de aldutério. Acompanhe a reportagem que segue e veja o sentimento de mães especiais. Dados do censo de 2007 revelam que existe em Moçambique cerca de 475 mil pessoas com deficiência. Este é um número aproximado de moçambicanos que em algum momento já sofreram algum tipo de discriminação devido à sua condição física. Célia Chattone faz parte desta estatística. Ela revela que a sociedade considera o seu filho consequência de adultério. A sociedade discrimina uma mãe especial, principalmente na zona onde uma mãe especial vive. Há certas pessoas quando olham uma mãe especial, quando os filhos tentam ir brincar com aquela criança, impede, quando vêem a criança entrar numa casa que tem uma criança especial. Chamam os filhos, não mandem que os nossos filhos vão ser contaminados. Quem é o mais especial, isso é fruto de uma traição. Mas eu nego. Isso não tem a ver com traição, não tem a ver com adultério. A discriminação não tem cura, raça, nem religião. As crianças são as maiores vítimas. Essa criança agora fica a todo momento a chorar. Todo momento a chorar sem saber o que ela quer, sem saber o que ela sente. Fica a todo momento a chorar. Vizinhos, pessoas que passam de lá em casa, nos chapas, falam cada coisa. Temos tido muitas vezes a discriminação nos chapas, nos meios de transporte, mesmo nas escolas. É uma preocupação que deixa-nos bastante preocupados. Mais de crianças com necessidades especiais apelam ao combate dos mitos e tabus em torno da deficiência. Na nossa sociedade, principalmente, existem muitas crianças com deficiência. E muitas dessas crianças ou pessoas com deficiência, às vezes, é má formação genética. Então, as pessoas acabam embutindo aos pais ou aos familiares. Dizem que, não, esta criança nasceu com deficiência porque, sei lá, por causa de uma traição ou porque na família de um descônjuge tem um deficiente. Que este mito, este tabu, não é real. Apelamos ao nosso governo, à sociedade em geral, que vejam um bocadinho, ponham a peito este problema, possam nos ajudar, possamos ultrapassar porque eles também têm os seus direitos. O psicólogo Arlindo, uma loja, explica que esta situação tem a ver com questões culturais e revela ter um impacto negativo para a criança e para a sociedade. Tem a ver muito com aquilo com a base cultural, não é? A base cultural influencia muito para aquilo que são as nossas atitudes perante as situações da vida. Grande parte tem um impacto negativo, porque se a gente se distrai com fatores errôneos, muitas vezes, chamamos de dar espaço, margem para uma intervenção deficiente, não é? Uma intervenção não adequada para aquilo que é a melhoria do bebê, para aquilo que é o tratamento do bebê. É sempre bom procurarmos pessoas experientes, profissionais, para lidarem com estes casos. Para uma sociedade mais inclusiva, é urgente aprendermos a lidar com as diferenças. E uma das áreas prioritárias é a educação. Na reportagem que segue, você vai saber que aspectos são necessários para que haja uma educação verdadeiramente inclusiva. Já imaginou como uma pessoa com deficiência tem acesso ao ensino em Moçambique? A maioria das escolas não estão preparadas para receberem e ensinarem aos alunos com deficiência. O ensino, tanto para eles, deveria ser, digamos assim, em língua de sinais. Em contrapartida, eles são atendidos com professores que não conhecem ou que não dominam a língua de sinais. O sistema de educação inclusiva preconiza que todos os alunos, com e sem deficiência, tenham a oportunidade de conviverem e aprenderem juntos. A educação inclusiva exige habilidades e competências adicionais dos professores para lidar com diferentes habilidades físicas e cognitivas dos seus alunos. Neste caso, a direção deve proporcionar ao estudante um ambiente escolar favorável para a sua integração e desenvolvimento acadêmico. O Ministério da Educação tem dado capacitação aos professores em matéria de educação inclusiva. Educação inclusiva nada mais é que aceitar, reconhecer e garantir que todos tenham de frequentar as salas de aulas livres de preconceitos. Através da promoção da educação inclusiva, somos convidados a conhecer e valorizar as diferenças. Uma pessoa com deficiência visual, longe daquilo que se pensa, ele é capaz também de engrenar no campo acadêmico, da mesma maneira como os outros fazem. Hoje, na TV Surdo, o Departamento de Advocacia e Saúde tem trabalhado, advocando junto com o apoio do governo e das associações de pessoas com deficiência, incluindo as suas famílias, com vista a reduzir as barreiras na educação inclusiva, através de promoção e inclusão das suas deficiências na sociedade. Ainda sobre a inclusão social, a governadora da cidade de Maputo, Yolanda Cintura, faz uma avaliação positiva do programa da TV Surdo. Ela diz que o primeiro canal de televisão mais inclusivo do país tem feito um trabalho com impacto direto na vida da população moçambicana. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 15% da população mundial tem alguma forma de deficiência. Deste número, cerca de 80% vivem nos países em desenvolvimento, como Moçambique, enfrentando dificuldades de acesso à informação, serviços e participação na vida pública. É neste âmbito que o Programa para o Fortalecimento da Mídia, através da TV Surdo, advoga e luta pela inclusão da pessoa com deficiência. Trabalho que, nas palavras da governadora da cidade de Maputo, Yolanda Cintura, é impactante. Nós encorajamos, louvamos todo este esforço que fazem e temos a certeza que cada um dos programas que passa no ar acaba tendo um impacto positivo e uma mudança na vida de cada um de nós. Segundo Cintura, a diversidade de profissionais da TV Surdo e o trabalho por eles feito mostra que a deficiência não é um entrave para se mudar o mundo e deixar um legado. Por isso, os meus parabéns e eu faço votos para que continuem a crescer e a realizar, continuar a realizar os programas cujos conteúdos possam ir diretamente ter um impacto na vida da nossa população. Estas constatações foram feitas durante a visita da governadora ao MSP, onde também louvou o contributo da H2GEN no fortalecimento das rádios comunitárias e o fato de se incutir o espírito de liderança nos jornalistas estagiários do Media Lab. A abordagem do alto emprego é muito importante, sempre com a consciência patriótica. E eu penso que o fato de ter cada um a sua formação em uma área específica vai permitir que quando fizerem já as vossas matérias jornalísticas falem com propriedade de determinados assuntos. E é com esta matéria que vamos a uma breve pausa. Não saia daí! Chamo-me Souza Camangueira Nasci ao 20, mas perdi a audição aos 5 anos. Depois de ter terminado a escola, eu trabalhei para uma associação de surdos de Moçambique e então decidi fundar a TV Surdo, onde atualmente sou o diretor-geral. Queremos que as pessoas compreendam que nós, mesmo sendo surdos, podemos desenvolver as mesmas atividades que os ouvintes desenvolvem e assim contribuir para o desenvolvimento do país. Produzimos notícias sobre todos os tópicos, com foco especial em questões dos surdos. Os surdos têm a televisão em casa, mas nem sempre têm informação porque não há interpretação para a língua de sinais. Os surdos podem assistir a televisão, mas muita informação lhes passa porque não têm qualquer ajuda. Somos uma equipa pequena de pessoas que se conhecem da comunidade surda. O José Fernando é o cameraman. O Jorge Mavamba também é o cameraman. Carla Xerinda, ela é jornalista e apresentadora. Elisete Vieira, ela também é jornalista e fotógrafa. Temos a Felismina Banzi, que é editora de vídeos. Beatriz Majop é fotógrafa e jornalista. Trabalhamos todos os tópicos. Antes, os colegas não tinham nenhuma experiência no uso de computadores. começaram quando entraram aqui na IREX, iniciaram o seu curso aqui, foram formados aqui, aprenderam a usar o computador, a editar vídeos e a escrever um texto. Agora, eles já sabem alguma coisa. Não de forma profissional, mas estamos a crescer. Nosso objetivo é ter televisão para surdos em todas as províncias que possam produzir programas para si mesmas e obtermos muitas visualizações para que os ouvintes possam perceber quem é a pessoa surda. Precisamos de oportunidades e mais oportunidades e termos mais informação para compreendermos o mundo. Por essa razão, criamos a TV surdo, para que as pessoas abram suas mentes e se informem. Por isso, nós a TV surdo estamos aqui. A TV surdo, para que as pessoas abram suas mentes e se informem. Estamos na segunda parte do programa da TV surdo. Para você que só agora está ligado ao melhor canal de televisão, no primeiro bloco, noticiamos o drama da estigmatização vivido por crianças com deficiência. Noticiamos também a visita da governadora da cidade de Maputo, Yolanda Cintura, à TV surdo. Jornadas de limpeza marcaram as comemorações do Dia Internacional dos Surdos na cidade da Beira. Acompanhe este trecho de reportagem que nos é trazido pela equipa de correspondentes da TV surdo na cidade da Beira. Um grupo de jovens surdos da cidade da Beira juntou-se para uma campanha de recolha de resíduos sólidos naquela urbe. O evento enquadra-se na celebração da Semana Internacional dos Surdos. Nós, Associação dos Surdos, estamos a fazer limpeza aqui na Praça da Independência, com o objetivo de deixar a cidade limpa e mostrar que nós, os surdos, podemos fazer qualquer trabalho. Os participantes lamentaram o fato de não terem tido apoio para realizarem esta atividade. Mesmo assim, a vontade foi mais forte do que qualquer dificuldade. Tivemos a ideia de arrancar ramos das árvores para fazermos a limpeza. Na ocasião, os jovens apelaram a uma comunidade mais inclusiva, sobretudo na promoção dos direitos da criança. Nós acabamos desistindo da escola porque fica longe de casa. Gostaríamos de ter escolas perto. Queremos, primeiro, educação. Segundo, emprego. Terceiro, saúde e formação profissional. O Dia Internacional dos Surdos é celebrado no último domingo do mês de setembro, em Maputo. Dia Internacional da Tradução da Língua de Sinais. Para celebrar a data, realizaram-se atividades culturais com destaque para a apresentação de uma peça teatral. As imagens ilustram a representação de uma peça teatral sem voz. Trata-se de mais uma ação de inclusão social, mas desta vez, o alvo é a cultura. Os atores partilham a experiência de exprimir sentimentos sem o recurso à palavra. A peça teatral é baseada em obras literárias. Ela foi representada por ouvintes e surdos. Portanto, foi uma peça inclusiva. Fizemos perceber as pessoas que teatro não é só falar, mas um simples gesto, já estamos a dizer muita coisa. Foi um trabalho muito importante para mim, foi relevante para nós como grupo, porque foi uma experiência que... é a primeira experiência em nossas vidas. A iniciativa foi bem recebida pelo público, que até pede para que seja replicada, como forma de massificar o uso de língua de sinais moçambicana. Gostei muito da peça do teatro. Foi muito divertida. A peça teatral parecia ser representada só por surdos. Gostei muito. Porque foi bastante divertida. A minha filha de seis anos adorou, por exemplo. Eu também, a minha mãe também. Todas as gerações que aqui estavam adoraram a peça. Então, acho que é muito importante mesmo para difundir a linguagem de sinais. A ver mais peças de género, não só num evento como este, mas em muitos outros eventos culturais. É uma iniciativa muito boa. Por acaso, é algo inédito, algo que nunca tínhamos visto. E gostávamos de ver mais que progredisse e que se espalhasse para todos os cantos. Tal como os espectadores, é também vontade da organização do Sarau levá-lo a outros públicos. É um exercício que estamos a fazer, eu, a ensinadora e as instituições que estão envolvidas, de tentar replicar, tanto neste espaço como noutros espaços pela cidade. E mostrar que é isto que nós conseguimos, através do nosso corpo, através dos nossos gestos, transpor a barreira da surdez, a barreira linguística. E podemos ter uma audiência como hoje, que tínhamos gente que fala inglês, gente que fala francês, gente que fala português e gente que fala língua de sinais e todos a perceberem a peça e a interpretarem da mesma maneira. O evento serviu também para premiar os vencedores da quarta edição do concurso de tradução literária. Vamos a mais um breve intervalo. Até já! É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo Mídia Inclusiva Bem-vindos ao terceiro e último bloco do programa da TV Surdo. No segundo, falamos de uma ação de limpeza na cidade da Beira, feita por jovens surdos, para comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Auditiva. Falamos também da comemoração do Dia Internacional da Tradução e da Língua de Sinais. Agora, vamos à rubrica Mais Vida. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em Moçambique existem cerca de 60 mil pessoas com deficiência auditiva. Na educação, por exemplo, tem três escolas especiais para entender mais sobre estes assuntos, sobre as pessoas com deficiência auditiva. Temos conosco o presidente desta associação, Agostinho Folis. Aquele Saúde, agradecer por estar cá e para partilhar um pouco dos trabalhos desta agremiação. Agostinho, quais são as maiores barreiras das pessoas com deficiência auditiva? Bem, estou muito agradecido pelo convite para discutirmos um pouco sobre assuntos relacionados com deficiência auditiva. E eu também gostaria de dar a conhecer a situação destas pessoas cá em Moçambique. As pessoas com deficiência auditiva, como estava a dizer antes, o Instituto Nacional de Estatística prevê que são mais ou menos 60 mil pessoas com deficiência auditiva. Este é o resultado do censo de 2007. Então, o resultado foi de 60 mil pessoas surdas, dos quais estão incluídos lá jovens, crianças e velhos. Então, essas pessoas têm direito à participação igual na educação, no emprego, devem ter mesmo cuidado. Mas nós temos visto há muitos anos, desde que o Moçambique tornou-se independente, mas parece que nós não estamos independentes. Ainda continuamos com as mesmas barreiras na educação. A educação em Moçambique é um pouco complicada na área das suas consciências auditivas. Então, é muito complicado. O mesmo acontece na questão do emprego, na questão da informação. As pessoas surdas podem participar em diversos eventos, mas a informação não chega por falta de intérprete. Isso significa que ainda continuamos com as mesmas dificuldades. Isso significa que há falta de inclusão. Sr. Presidente, sabemos que a UAM está a lecionar o curso de licenciatura em línguas de sinais. O que contributo esperam ter com este curso de línguas de sinais? Bem, nós esperamos que, talvez, este curso de línguas de sinais, depois de estar tudo bem, nós acreditamos que pode ajudar as pessoas surdas. Então, essas pessoas podem estar como professores e também faz com que as pessoas surdas aprendam bem e a facilitação na comunicação. Se usar a língua oral tem sido muito complicado. Eu acredito que este curso vai ajudar. A comunicação é uma das preocupações dos sordos em Moçambique. O que a associação tem feito para minimizar esta situação? Na verdade, a comunicação é mais importante. A título de exemplo, nós criamos agora um espaço para ensino de línguas de sinais para os familiares, amigos e vizinhos para aprenderem a língua de sinais para facilitar a comunicação com as pessoas com deficiência auditiva. Então, temos um grupo lá na Escola Comunitária da ADEMO. E, para além disso, nós já capacitamos algumas pessoas do Instituto Nacional de Formação. Então, isso é para facilitar com que as pessoas com deficiência auditiva tenham formação. Então, neste momento, criamos outra forma e enviamos a carta para diferentes instituições, mas não temos tido muita aderência. Pouca gente que participe. Mas nós gostaríamos que todas as instituições participassem e aprendessem a língua de sinais para facilitar a comunicação e fazer com que as pessoas com deficiência auditiva não tenham barreira. Pois é. E há muitas pessoas que têm um gosto, têm um prazer. Há algumas pessoas que também, por curiosidade, gostariam de aprender língua de sinais. O senhor presidente acabou de dizer aqui que está disponível o curso de língua de sinais. Pode, por favor, dizer quais são os requisitos para aquelas pessoas que estão interessadas em aprender língua de sinais, se há um pagamento, se o curso é gratuito. Bem, nós agora estamos na Escola Comunitária da DEMO. Está na rua muito próxima da ShopRite. Então, tem lá a Escola Comunitária da DEMO. É lá onde nós estamos. Qualquer pessoa que esteja interessada pode participar a partir das 8 ou podem participar às 13 horas. Podem aprender a língua de sinais, mas na matola vai começar na próxima semana. Qualquer pessoa que esteja interessada, seja bem-vindo. Não se paga nada. É algo livre. Não precisa de nenhuma documentação. O mais importante é o nome e o contato. E assim a pessoa pode começar a aprender a língua de sinais. Hoje falamos com o presidente da Associação dos Surdos de Moçambique, Agostinho Feliz. Foi um enorme prazer termos falado sobre esta associação. Sobretudo, os problemas que preocupam. Nos casos falam da comunicação e a falta do emprego desta camada social. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Para já, fica na companhia do seu programa inclusivo em Moçambique. Até lá. Vamos agora à aula de línguas de sinais. Olá, aprenda conosco a dizer as profissões em língua de sinais de Moçambique. Polícia Militar Médico Professor Pode dizer sozinha? Polícia Militar Médico Professor Polícia Militar Professor Médico Não se esqueça de exercitar aí em casa até o próximo programa. A dica é a mesma. Exercite sempre e ajude pessoas surdas a comunicar. Faça também um like na nossa página do Facebook e subscreva a nossa página do Youtube. Está tudo dito nesta edição do programa mais inclusivo do país. Marcamos o próximo encontro para daqui a 7 dias. Médico 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 Médico